se não precisar, mas você tem que estar dentro do clube profissional, só pra lembrar olá rapaziada, chegou a gema já fala galera, beleza? hoje eu vou ensinar vocês como ganhar gemas grátis aqui dentro do Barstice, beleza? acompanha o vídeo até o final, se inscreva no canal e é isso aí, bora pro vídeo, beleza? lembrando que você tem que fazer passo a passo aqui, pra aprender como é que se faz você vai ter que ir na loja, tá? você tem que estar apanhando um criador de conteúdo no caso meu aqui, eu vou estar apanhando o Gelli, beleza? Gelli Clash, vou colocar aqui o nome dele, Gelli, pronto esperar um pouquinho, ó, não ganhei nada por enquanto agora vocês vão ter que sair, volto aqui bom em clube, beleza rapaziada, lembrando, deixar um aviso bem claro pra esse bug funcionar, você tem que estar no clube códigos reviews, rapaziada quem quiser entrar aí, manda convite aí que eu vou estar aceitando todo mundo, beleza? é um grupo fechado tem que ter no mínimo 10 mil troféus pra estar funcionando o bug, tudo certo pra você entrar só funciona se você estiver dentro do clube se não estiver dentro do clube, não vai funcionar, beleza? você vai vir aqui e vai colocar o código, rapaziada é um código bastante grande, beleza? mas funciona aí, você vai ganhar, resgatar aí o tanto de gemas que você acumulou jogando Brawl Stars, beleza? vamos ver quanto é que eu vou ganhar tá com 4 gemas aí você vai colocar o código aqui OBB Brawl Stars vai colocar a setinha de dinheiro ali traço um código prêmio aí você vai colocar agora Advance, beleza? você vai esperar um pouquinho aí aí você vai colocar complementação aqui que é as gemas, né? que você quer se quiser colocar ouro também você vai ter que colocar ouro em primeiro, beleza? aí você vai colocar ouro aqui em segundo ouro o código eu vou deixar nos comentários, beleza, rapaziada? vocês vão precisar mas você tem que estar dentro do clube para funcionar, viu? só para lembrar olá, rapaziada chegou a gema já, mano no caso, meu Deus só um pouquinho aqui eu acredito que quem tiver jogado Brawl Stars há mais tempo vai ter ganhado mais, beleza? mas é um valor máximo, cara é um valor da hora aí inscreva aí se quiser mais código é isso, valeu é isso, valeu é isso, valeu